É por amor ao bebê, é por amor ao vovó, é por amor ao vovô, ao médico e a todos que cuidam de você, fique em casa por favor. Atenção, atenção. Apesar de não ter nenhum caso registrado no município, a Prefeitura de Araruna vem tomando medidas de prevenção e controle para o enfrentamento do Covid-19. Através dos decretos municipais, sanitização dos prédios públicos e comércio, distribuição de máscaras, barreiras sanitárias nas entradas da cidade. É instalação de lavatórios em pontos de maior aglomeração na cidade. A Prefeitura está tomando medidas preventivas e juntos vamos vencer o coronavírus. Por isso, fique em casa. O novo decreto também torna obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos e estabelecimentos comerciais. Amigo, seguir as recomendações das autoridades sanitárias é importante para ajudar a evitar espalhar a doença. A principal medida no momento é ficar em casa. É a única forma que existe hoje para atenuar a circulação do vírus. O esforço de toda a população será útil para salvar vidas. Unidos fazemos mais. Governo de Araruna, cuidando da nossa gente. Aqui é trabalho. Fique em casa por favor.